Que a nossa diva maior, Beyoncé, foi abençoada pelos deuses, ninguém pode negar. Mas será que a astrologia consegue explicar tanta perfeição reunida num corpo só? Com nove indicações ao Grammy desse ano e somando 79 em toda a sua carreira, Queen Bee é virginiana nata. Por isso, tudo que ela produz é milimetricamente pensado, ensaiado e executado. E dificilmente você vai encontrar qualquer defeito nos seus clipes, sempre muito elaborados, simétricos e nas suas apresentações sempre impecáveis. Com exceção daquela vez no Superbom. Mas, gente, ela é um ser humano, eu acho. A lua em Escorpião traz pra ela um olhar penetrante e uma personalidade forte, porém sensível, digna de quem usa todo o seu trabalho pra dar visibilidade pra todas as causas que acredita e ao mesmo tempo faz todo mundo chorar cantando Halo no karaokê. E ela ainda tem Ascendente e Marte em Leão, o que explica cada jogada de cabelo, cada look belíssimo e por que Crazy in Love é a música mais leonina da história, perfeita pra você arrasar no carão e desfilar enquanto faz compras no mercado. O mapa astral e a própria Beyoncé são uma mistura de excelência, maestria e beleza. E será que hoje ela consegue levar todos os prêmios pra casa, bater o seu próprio recorde e mostrar pra gente que ela definitivamente run the world? Vamos acompanhar.